Hoje, sexta-feira, dia 28, atendimento nas redes bancárias aqui no município de Rolim de Moura ainda permanece normal. Já no dia 31, que é a segunda-feira, o atendimento nas redes bancárias não haverá. Não haverá atendimento na segunda-feira, dia 31. Só retornando o atendimento na quarta-feira, dia 2 de janeiro de 2019. Porém, se você tem boletos que vence no dia 31, você pode antecipar para fazer o pagamento ou então pagar depois do dia 1º, no dia 2, segundo informações da gerência das redes bancárias aqui do município de Rolim de Moura, não haverá acréscimo algum. Mas o importante é que se você puder antecipar, tudo bem. Agora, se não, você pode pagar também depois do feriado sem nenhum acréscimo. No dia 31, apenas expediente interno. A agência não abre, só abrindo a partir de janeiro. E ressaltar que o nosso autoatendimento vai estar aberto no horário normal, das 6h30 até as 10h da noite, 9h, melhor dizendo, e o cliente poderá realizar todas as transações financeiras, saques, transferências, enfim, fazer a movimentação da sua conta no autoatendimento. No Banco do Brasil, nós temos por questão de segurança um limite para saques, porém, aqueles clientes que utilizam a biometria, que é a senha através da digital, ele tem alguns limites elevados. Então, geralmente, das 9h às 15h, ele consegue sacar um valor maior, e acima desse horário, depois das 15h, valores menores para aqueles clientes que não utilizam a biometria. Então, assim, acima desse horário, só R$ 300 consegue sem a biometria, para a Banco do Brasil.